Não vou filmar não, eu vou ver se eu consigo tirar uma foto, não pode filmar Porque de repente vem um carro e a pessoa filmando, né Rubinho Olha aí ó, quatro, cinco meninos na carrocinha E aí ó, Mirella, Larissa, Lariana e Andréia É Andréia? Não, é Camilinha Ó pai, vem guiar